Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Entre Rutal e Elan, quem é mais interessante pra você pegar? Elas? Uma constelação? Uma arma? Vamos falando disso hoje, um pouquinho dessas duas titãs no jogo, né? Uma é só uma das Pyro mais amadas do jogo e outra é só uma Hydro que, bom, digamos que Hydro é meio raro nesse jogo, né? É meio raro. Bem, vamos falar disso então. Quem sou eu? Eu sou o HMCGAMBR, seu criador, que fala de builds, dicas, coisas não oficiais do Genshin Impact. Curte o Blue Protocol? Então também se liga no canal, que eu vou soltar uns vídeos de vez em quando dele. E não esquece das lives da Twitch também. Pode ser que eu esteja em live agora, inclusive. Começa a 6 e-mail, o link tá aqui na descrição. Mas agora vamos falar dessas duas titãs aqui, Rutal e Elan. Duas coisas engraçadas a respeito tanto da Rutal quanto da Elan é que elas são personagens que são baseadas em vida. Só que a Rutal, ela converte vida em ataque. Já a Elan, ela não usa ataque pra absolutamente nada. Se você não gostou, tá bom. Ela usa pros kits de ataques normais dela, só que... Só que a Elan é feita em cima da ultimate dela, que usa vida. A Rutal é feita mais em cima de fazer o quê? Reações elementais. E falar em reação elemental, é curioso, só que sim. A Rutal e a Elan formam uma boa dupla. Em especial com o Chiquinho, que também vai estar junto do banner delas. E ó, já temos três dos membros do Double Hydro da Rutal. Porque a Rutal, ela é muito baseada em reação elemental. Ela praticamente depende de vaporizar. Pois é, Rutal sem Chiquinho fica ruim, muito ruim. É triste. Já a Elan, ela tem espaço em equipes variadas. Pode ser de o quê? Eletricamente carregado. As de vaporizar com o Rutal. Ou então com qualquer outro Pyro. Pode ser bem das o quê? Nas equipes que utilizam os núcleos de Dendro. Ah. Temos esse ponto. A Rutal, ela tem uma equipe travadinha. Já a Elan, ela é bem mais flexível. Coloca flexível nisso. Eu falei três reações que você pode fazer com a Elan. Enquanto a Rutal só faz uma. Que é vaporizar. As duas personagens têm suas opções de armas. Quatro estrelas de boinha. Tem a perdição do dragão para o Rutal. Que tipo, é a melhor. E bom. Do contrário, você tem que usar o do Penhasco. Que também é muito boa na Rutal. Porque a Rutal fica em campo batendo. Utilizando ataques normais, carregados. Então, sim. Ela vai conseguir fazer efeito dessa passiva. Por mais de que o ataque dela seja extremamente baixo. E já que a Rutal não liga tanto para ataque. Dá para colocar a quebradíssima Borla Branca. Só que aí nós temos um contraponto. Se eu não me engano, na campanha nós ganhamos um arco de favônios. Sim, fazendo a campanha do jogo. Um arco de favônios. E tipo, essa aqui é a melhor arma de quatro estrelas para a Elan, na minha opinião. Sim, é a melhor arma de quatro estrelas para ela. E você ganha uma de graça. É questão de artefato e artefato. Acho que não tem muito o que comentar, né? Porque as duas tem uns artefatos que dá para variar um pouco. Não precisa ficar preso só em bruxo carmesim para uma. E sendo na instalação da outra. Mas sim, é a melhor opção para elas. Artefato... É flexível que nem a maioria dos personagens já. Quando se fala em questão de constelação, o que eu tenho que dizer para vocês? A C1 da Rutal é feita para quebrar... Um problema que ela tem. A Rutal é extremamente baseada em ataques carregados. Que consomem a estamina dela. A C1 basicamente faz com que ela não consuma mais estamina. E sim, isso aqui aumenta o dano dela. Porque você consegue dar mais ataques carregados com ela. Sem falar de que você também consegue fazer o que? A esquiva. É, você pode usar a esquiva para cancelar animações. Ou seja, a C1 da Rutal aumenta o dano dela só para você não gastar estamina. É, é doido isso. Em contrapartida, a C1 da Yelan... Ela dá uma expansão. Sim, faz uma habilidade a mais para poder usar. Isso é bom porque a habilidade elemental da Yelan dá um dano bem interessante. Sem falar de que isso aqui ajuda se você tiver arma da Yelan. Por causa da energia. Energia é um probleminha para a Yelan. As demais constelações da Rutal, eu não acho que elas sejam grande coisa. Não acho mesmo nenhuma das outras. Diferente da Yelan. E na minha opinião, a Yelan tem um fator heron in-the-no. Se você ficou mais chateadinho do que eu falei da Rutal, que só ser um dela daquele jeito, melhorzinho, as outras constelações não consideram muito. É, tá bom. Tanto a constelação 3 quanto a 5 que melhora a habilidade, elas são bacanas. Só que melhora a habilidade. Não é que nem no caso da Yelan. De que como dá pra ver, a C2 dela faz ela disparar um quarto dado. Não, isso aqui não é afetado pelos efeitos do que? Do selo da insulação. Não é afetado. Só que esse quarto dadinho dá bastante dano. E aplica a Hydro também. O que melhora a aplicação a Hydro dela. Sem falar desse quarto da Yelan, de que aumenta a vida máxima da equipe. É, vida máxima da equipe. Não basta a ressonância Hydro aumentar em 20%. A Yelan consegue aumentar a vida máxima da equipe. Ou seja, foi duas constelações que são muito boas pra ela. É, sem falar também do que esse negócio lá. Melhorar a ultimate dela é bom, né? A habilidade de lamentar não é tão ruim. Por exemplo, a C6 é meio exagerada, mas faz ela ver a basicamente uma DPS. Ela fica um negócio que consegue fechar abismo com facilidade, pelo que eu vi. Quando se trata da questão dos talentos, as duas é bem direto ao ponto. Na Rotal sim, eu recomendo você colocar tudo em level 9. Se quiser pôr coroa em tudo, não tá errado. A Rotal tem a passiva dela que a gente sempre se esquece, que é essa aqui. Que ela dá taxa crítica pra equipe. Não a Rotal. Dá pra equipe, não ela. Quando terminou aqui, acho que é a habilidade elemental dela. Pois é, terminou esse estado dela, foi. O que é um negocinho que até que é interessante. A gente sempre se esquece disso. E como se esquece disso aqui? A Rotal é uma personagem que, na minha opinião, ela é fraca contra sangramentos. Justamente porque ela quer ficar com vida baixa. Báculo de Roma, galera. Daqui a pouco eu chego lá, porque vai doer. Essa constelação da Rotal é ruinzinha, na minha opinião. A arma dela, ela é o oposto. De talento aqui, Rotal não tem muito o que fazer, ao meu ver. É bacana colocar todos os talentos no level 9. E a coroa ser o que? Ataque normal ou ultimate. A habilidade elemental, como eu fiz, passa a ter um meio termo e só. Já a Yelan, é bem mais interessante, porque você não precisa upar o ataque normal dela. Eu coloco um level 6 por colocar, porque não precisa upar o ataque normal da Yelan. Não precisa. Você pode fazer exatamente isso aqui. Level 9 na habilidade dela, que bate bem forte. E 10 na ultimate, que ajuda muito com o dano dela. Por não ter suporte, que aumenta a vida por hora no jogo. A Yelan tem essa passiva, que é bem interessante. Aumentar a vida máxima dela, que quer dizer aumentar o dano dela também. E a sobrevivência dela. Se bem que ela não fica em campo. Daqui a pouco eu falo disso, ela não fica em campo. A Yelan também tem uma passiva, que ela é muito intrigante. Por que que é intrigante? Enquanto a ultimate da Yelan ativa, um buff vai ser gerado pra quem tiver em campo. E só pra quem tá em campo. Não, esse buff não dá snapshore nas habilidades. E o interessante desse buff, é que ele vai aumentando conforme o tempo vai passando. É um buff que ele é bem diferente do buff sabe de quem? Da Mona. O da Mona eu creio que ele é um pouco mais curto, só que ele é mais potente. O da Yelan não. Ele vai crescendo aos poucos, mas ele é constante. Então o buff aqui, ele é bem bacana. Tanto que eu digo uma coisa pra vocês. A Yelan, ela dá mais dano do que o Chiquinho. Só que o Chiquinho tem mais fatores de defesa. Mais fatores diversificados. Entre ataque, defesa, cura. A Yelan não. Ela é dano e esse buff aí pra equipe. E o dano dela é bom. O da Rutal também é bom, tá? Eu tinha comentado a respeito da Yelan ficar fora de campo, porque esse é um outro ponto que é interessante a respeito delas. A Rutal, ela é uma main DPS, que majoritariamente ela é feita como se fosse uma Hyper Carry. DPS e Hyper Carry são aqueles que os outros três personagens da equipe são feitos para ampliar o dano desse único personagem. Mas sim, a Yelan, já que dá bastante dano e o Chiquinho também, complementa a Rutal. Já a Yelan, bem, ela é uma personagem que é uma DPS off-field. O que que é isso? É uma personagem que ativa uma habilidade e essa habilidade fica em campo dando dano. Às vezes é um dano constante e outras vezes é dando um dano depois de uma determinada ação. No caso da Yelan, o personagem em campo tem que dar um ataque normal pra ela conseguir ativar a habilidade dela. Bem parecido com o ultimate do Chiquinho mesmo. E isso é um negócio que é interessante. De um lado, temos uma personagem que ela tem que ficar em campo e quando sai perde o encantamento da habilidade elemental. Já do outro lado, nós temos uma personagem de que ela consegue sair de campo, porque ela não é pra ficar em campo exatamente. Isso é sim bem interessante, vamos ver. Uma outra questão que dá pra falar é que já que a Rutal gosta da vida dela ficar baixa, digamos de que ela é meio que dependente de escudos. E já que eu falei que ela é fraca sangramentos, deu pra entender, né? É um pouquinho complicado, mas é bem potente. Sério, a Rutal é bem potente. A Rutal é pra dar aquele um hit cabuloso, já a Yelan não. É pra dar aquele monte de hit constante que dá um dano bem satisfatório no final. As armas ainda não trocaram aqui, mas vou dizer uma coisa. Já é um duelo de titãs contra as personagens. E quantas armas não tá nem um pouquinho atrás. O battle de Rome é uma das lanças genericamente falando mais incríveis do jogo. Uma lança que dá um bom dano crítico. Ela pode até aumentar a vida do usuário, só que em compensação ela converte essa vida em ataque. E o ponto que é bem crucial dessa lança é a questão de quem está com metade da vida, quando equipar a lança, lógico, vai ter esse buff de vida virar ataque praticamente dobrado, se eu não me engano. Então é uma lança muito potente, bom dano crítico e converte vida em ataque. Uma lança que genericamente falando é uma das mais incríveis do jogo pra qualquer personagem que aceita dano crítico e quer dar dano, lógico. O arco da simulacra não tá muita coisa atrás não. Também é um arco incrível, que dá muito dano crítico sim. Ele aumenta a vida do usuário, só que diferente do báculo de Roma, ele dá um buff que aumenta o dano que aquele personagem vai dar. Eu acho que é 20%. O personagem pode estar fora de campo, que o buff ainda é ativo. Basta ter um inimigo por perto pra esse buff estar ativo. Então digamos que as duas são armas sensacionais. Eu não vou atirar personagem, porque eu não quero constelações das personagens. Como eu falei, a ação da Rutal eu não acho que é assim tão necessária. Aumenta o dano dela por causa da economia de estamina? Aumenta. Mas eu não acho necessária. A Yelan teria que ser C2 pra começar a fazer diferença ao meu ver. Ou pegar a arma dela em AC2. Que esse que é o ponto. O arco de fapões da Yelan é muito bom, porque dá bastante energia pra ela. Coloca bastante. E por causa disso, resolve bastante problemas de energia dela. Já se você colocar o arco assim, o lacré. Uma C1 dela ajuda muito. Porque, pô, duas habilidades elemental, dá bastante energia, não dá? Então esse que é um ponto interessante. A C1 da Yelan, eu não acho que ela se entram top. Mas se você tem o arco assim, o lacré. Opa, eu acho que a situação mudou bastante. E coloca bastante nisso. Mas bom, último aviso. O Duelo de Titãs não fica só nas 5 estrelas ou nas armas. Fica também nisso aqui. O Chiquinho é um dos melhores 4 estrelas do jogo. Como eu falei, ele combina muito bem com a Rutal. E ele também é um The Pass Off-Field, de Hydro. Que aplica um bom Hydro, inclusive. A Beidou é uma boa personagem eletro. Ela consegue dar um dano em uma área bacana com a corrente dela. Então, digamos que sim. O Duelo de Titãs também está no banner dos 4 estrelas. Na parte ligada a eles. Porque o bagulho nesse banner está win-win, na minha opinião. Win-win. A não ser que você perca os 50% para alguma coisa no mochilero. Tanto no banner de personagem, quanto no de arma. A chance é que você vai conseguir alguma coisa. Vai te dar muita alegria. Vai te deixar muito satisfeito. Bem, aí está. Algumas dicas a respeito de Rutal e Elan. São duas personagens incríveis. Fantásticas. Muito boas. Muito fortes. Eu não sei o que o pessoal que está querendo as duas vai fazer. Não sei. Na dúvida, eu acho que o mais interessante é a Elan por um motivo. Temos poucos Hydros bons de 4 estrelas. Vulgo Chiquinho. Só. Diferente de personagem Pyro. Que você se vira com personagem de 4 estrelas. Temos o Bennett. A Shanin. Temos o Diluc no mochilero. O que mais temos também? Temos a Yanfei. Personagens Pyro de 4 estrelas que dá para substituir a Rutal. Não é tão bom quanto ela, mas dá para substituir. Já a Elan. Só tem o Chiquinho para substituir ela. Só. Então não daria para você ter 2 DPS Hydro. 2 personagens para dar dano Hydro no caso. Não daria. Então na minha opinião. Se você está com dúvida. Considera. Um pouco mais a Elan. Só que pegar a Rutal também é um negócio que é incrível. Qualquer uma das duas vai te deixar feliz. Só que de novo. Eu acho que é mais fácil se lidar. Se você se virar com um Pyro de 4 estrelas. Do que com os Hydros de. 4 estrelas né. Eu acho que é bem mais fácil. Bem. Mas vai de cada um né. Quer pegar a Rutal? Pega. Seja feliz. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então falou. Tchau para você. Tchau. Tchau. Tchau.